A partir de 7 de novembro, as penitenciárias federais estão autorizadas a retomar as visitas aos presos após diminuição no número de mortes e de novos casos de covid-19. Vamos ao Viva São Paulo conversar com Júlia Ballarini. Bom dia, Júlia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também que está nos acompanhando. É isso mesmo. A partir da próxima segunda-feira, 7 de novembro, as penitenciárias federais estão autorizadas ao retorno das visitas presenciais. Isso porque o Ministério da Saúde tem monitorado a queda de casos de covid e também do contágio. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Além de acabar com a suspensão das visitas, que foi num período crítico da covid em todo o país, a decisão levou em conta a vacinação dos presos e também da população. Com isso, agora presos vão poder receber visitas presenciais de familiares e também de advogados. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações.